Se um dia a vida parasse E a todos lavasse a um velho dia Talvez a Lapa cantasse E em pedra gravasse a nossa alegria Talvez a Lapa sorrisse E a pedra se ouvisse Olá, poesia Se agora o rio pudesse Juntar quem padece De tal nostalgia E tanta gente viesse Sem sonhos nem preços E sem rebeldia Talvez a Lapa chorasse E em pedra gravasse A nossa agonia Talvez a Lapa sofrasse E a pedra dissasse Adeus, poesia Amém Amém Amém.